10 por hora, caralho! Não, ele vai passar aqui de novo, caralho! Ah, 10 por hora, gente, caralho! Tá aqui, ó, caralho! Um negócio melhor que é ele! Mais um, quase! Eu vou lutar tudo aqui, hein! Valeu, mano, eu vou lutar! Valeu, mano, eu vou lutar! Caralho! Caralho, mano, caiu, mano! Caralho, sai disso! Calão, caiu! Caralho, caiu, caiu, caiu! Caralho! Qual que, por você tem, se vai já, não se morra de novo, Vai, ti-se trepou, ali? Tá, por aí! Falou! É ruim que eu vou sair daqui da corrida de 1.100 Voltou aí, voltou aí! Não vai bater a largarga não! Não! Vamos largar a câmera igual o Tascar, tá ligado? Aham! Ele vai vir aí e vai começar, dá para o meu amigo! Ei pai! Ô, sai da linha não viado! O que você quer ver cara? Vem cá! Dá uma pesada de cabelo! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Mas esse é o último! É o eternatário já! Hã? Olha o último aí ó! O primeiro é o 5! Se tiver uma largarga eles podem até... Agora vai ter a chance que eles vão largar tudo junto de novo! Uhu! É nóis! Quero ver as 1.100 cara! Aí o chicote vai ficar! Cai não! Cai não! Na hora da 1.100 não pode sair daqui não hein! Tem uma olhada pra cá hein! Tem uma olhada pra cá hein! Tem uma olhada pra cá! O Caio picou! E aí? Anda porra! Então você tá agitando aí Caio? É! Vai agitando então! Bota o tomate vermelho na pista cara! Pera aí! Vamos ver então! Mano imagina o barulho das 1.100! É o primeiro aí! É o primeiro aí! Na próxima volta eu acho que tá demorado! Vai despedir esse barulho! Quase o primeiro! Vai fazer o que? Você vai correr pros caras? Aí aí ó! Eita porra lá! Tá vindo! Comboio! Comboio! A merda! A merda! Eita porra! Olha aí os caras vindo porra! O que você já vai derrach! É isso aí que não dá pra cá! Vamos lá! É isso aí! Veja bem! A merda! Eita porra! VOROS! 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 A gente tem que pegar aqui o interior.